Fala pessoal, siga com vocês, trazendo mais um vídeo de Monster Hunter, dessa vez uma review do set do Geralt, do The Witcher 3, do evento que chegou pra gente ontem à noite. Mostrar aqui pra vocês, ela é uma armadura diferente, ela não é armadura por partes, ela tá aqui em conjunto de armadura, porque ela é uma skin, é a skin do Geralt, isso daqui é um ponto negativo que eu achei, então eu prefiro que ela fosse parte por parte, seria mais interessante pra gente aí, tá? Mas mesmo assim, a armadura é bem legal, ela tem 381 de defesa base, resistência dela é 13 de fogo, 8 de água, menos 7 de raio, menos 2 de gelo e 18 de dragão, tá? E falar aqui partes por partes pra vocês, a cabeça, ela dá dois engastes de um espaço, exploração de fraqueza 2, velocidade de regeneração 1, seria ótimo essa elma aqui se a gente pudesse utilizar separado, né? Mas infelizmente não pode. O peito dá dois engastes também, reforço de vida 3, reforço de ataque 2, a luva dá um engaste de 3 espaços, velocidade de regeneração 2, maratonista 1, o cinto, um engaste de 2 espaços, bombardeio 2, exploração de fraqueza 1, e a bota, um engaste de 2 espaços, maratonista 2 e olho crítico 2, tá? Ao todo no set, a gente ganha aqui duas habilidades especiais, que é o conhecimento de bruxo, que na descrição é somente os que completam o treinamento de bruxo podem usar a poderosa magia do sinal Igni. Então ela libera pra gente o gesto de utilizar a magia Igni, que é bem legal, é melhor até do que o item, porque ela não tem cooldown, né? Então é bem bacana. E o conhecimento de bruxo 4 permite regeneração que ultrapasse a barra vermelha da vida, né? Que é como se fosse a habilidade do Vorazaki, que é a mesma habilidade do Vorazaki, só que no caso do set do Geralt. A gente tem com o set exploração de fraqueza 3, que é bem legal, velocidade de regeneração 3, também muito bom, reforço de vida 3, temos maratonista 3, o reforço de defesa 3 vocês ignoram aqui, que é do meu amuleto, tá? Então isso daqui não conta. Reforço de ataque 2, bombardeio 2 e olho crítico 2. Ele é um set bem legal, tá? Ele é um set bem ofensivo, ele tem umas magias, umas skills de defesa aqui também. Então ele é um set que eu achei bem interessante. Por mais que ele seja um set de skin, que não dá pra você utilizar as partes dele, ele como set completo, ele é bem legal e dá pra encaixar em várias builds aí do pessoal. Por conta de maratonista, que ele treina uma velocidade menor, então você pode colocar um set de lança pra utilizar aquela habilidade de corrida da lança. Você pode utilizar com uma dual blade, pra utilizar a habilidade de demo mode da dual blade. Então é uma build que dá pra você fazer bastante coisa. Exploração de fraqueza 3 é muito bom. Os dois tipos de regeneração que a gente tem aqui, que é a velocidade de regeneração e o reforço de vida, então você tem uma vida alta, uma velocidade de regeneração alta também quando você toma poções. Sem falar no conhecimento de bruxo, que aumenta também a sua regeneração de vida por si só. Então é uma build bem interessante, bem legal. Aqui é uma build não, né? Um set bem interessante, bem legal que a gente tem aqui pra fazer. E também a gente ganhou aqui a arma dele, que é uma espada e escudo, por incrível que pareça. Eu achei que seria uma dual blade por causa das duas espadas, mas é uma espada e escudo. Que tá aqui embaixo, eu não criei ela ainda, tá? Que é essa aqui, árvore de bruxo. Uma espada de bruxo, tá? Eu precisaria do osso amaldiçoado, acabei optando por fazer o set, ao invés de fazer as armas, mas eu vou pegar pra fazer. Ela é uma espada e escudo que ela tem fio branco gigantesco, tá? O ataque base dela é 252, a afinidade dela é negativa, dragão 300 e lancei um alto. No nível máximo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, mas ela tem 310 de ataque, ela é uma espada e escudo muito boa mesmo. Vou pegar qualquer espada e escudo aqui, cadê você mesmo? Só pra poder mostrar aqui na árvore a evolução dela. Aqui não, não vai mostrar. Mas ela tem 310 de ataque, tá? O elemento dela de dragão, se não me engano, vai pra 350 e ela permanece com uma fiação branca gigantesca. E ela tem um engaste também, então é uma espada e escudo. Pra quem joga espada e escudo, é uma excelente espada e escudo, tá? Eu vou montar uma build com essa espada e escudo aqui, porque eu gostei bastante dela e o estilo dela no combate é muito legal também, né? Porque o escudo dela é as magias do Geralt, tá? Muito bacana. E a última coisinha que a gente tem aqui pra criar no evento, tá? Que é a bendita armadura do amigado, que ela é feia que dói, né? Essa bichinha aqui que já tá dequipada pra mim, que é Necker, tá? Ela é uma armadura completa também, igual a do Geralt. Essa daqui vocês pegam capturando o Necker na Floresta Ancestral. Eu já fiz o vídeo no canal mostrando como é que vocês pegam ele, tá? Vou deixar passando o card pra quem quiser pegar. E a arma é esse bastãozinho aqui nas costas, tá? A armadura dele até que é razoável, tá? Tem uma defesa alta, mas o bicho fica feio pra caramba. E a arminha dele, vamos aqui, que tem equipamento padrão, né? Tá aqui embaixo. A arminha dele, ela não tem elemento, é uma arma de contusão, só que tem um dano corpo a corpo bem alto, ela tem 78 de dano. Comparado com a armadura do... Com a arma do Mogul também, que é uma arma de raridade 8, ela tem 40 de dano, né? Comparado aqui com a da Lunastar, aqui, ó, ela tem 60 de dano. Então, ela é a arma que tem maior dano entre as armas do Amigato. Então, é uma arma até que legal caso você jogue com o Amigato ofensivo, você não jogue com ele com a build do suporte, né? Você joga ele com o Lame Spolio, por exemplo, ou com ele de Meowlotof. Essa arma acaba sendo até que interessante, mesmo não tendo elemento, tá? Bom, então basicamente é isso, pessoal. Eu gostei bastante do set. Finalmente é um set completo que a gente pode utilizar aí tranquilamente, porque as habilidades ajudam no combate mesmo, não é só mais pra enfeite, tá? E essas foram as minhas impressões do set aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram e poder deixar um like no vídeo, eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu e até mais!